Gente, a gente sempre registra esse momento aqui, né? Para nós é muito especial receber as pessoas na família Santo Inácio e a gente fica muito feliz de receber vocês também. Esse momento aqui é um agradecimento que a gente tem de todos os nossos colegas, de todo mundo que trabalha na Santo Inácio, pela confiança de vocês, pela parceria conosco e por, nesse momento, estarem junto com a gente para receber a Casa Sobre Rodas de vocês. Acho que vocês encontraram algumas lembranças aí no Motorhome, né? Uns chocolatinhos, né? Para aproveitar. Que coisa boa. Isso aí. A gente deseja, então, que vocês aproveitem o melhor da vida e possam aí usufruir da melhor forma. Para finalizar, eu queria ler um cartão aqui, em nome de toda a equipe, para entregar para vocês e agradecer mais uma vez a confiança. Bilmar e Alzira, estamos muito felizes em acolher vocês na família Santo Inácio. Que esse 7.5 SI seja o começo da nossa jornada juntos de uma forma muito positiva e agregadora. Nosso desejo é que vocês descubram a cada nova estrada ainda mais motivos para serem felizes e viverem a vida com o que ela tem de melhor. Obrigado por serem parte da nossa família e por permitirem que a gente vá de carona no sonho de vocês. Com o carinho da equipe Santo Inácio. Obrigado. 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 Obrigado.